Olá, gente e amiga, aqui quem está falando é o professor Humildo Gabriel, mais uma vez. Estou aqui com a questão muito simples, tá pessoal? Essa questão é um complemento para que vocês percebam a importância de saber a transformação de fração em porcentagem. Lembra do vídeozinho anterior que eu ensinei a você a transformar em frações em porcentagem? É preparando vocês para questões desse tipo. Olha só, uma escola tem 400 alunos, dos quais 240 são do sexo masculino. Quanto, ou quantos porcentos, representa o número de meninos? Olha, é só você pegar, pessoal, eu já fiz aqui, só você pegar o 240, o número menor, vai ser sempre um número menor, dividido pelo maior e o resultado multiplicar por 100 e você já transformou em porcentagem. Ou seja, dos 400 alunos, 240 são do sexo masculino, ora, 60% corresponde a esses 240 do sexo masculino. Se você tiver com os seus estudos mais avançados, tiver um pouco de conhecimento a mais, você pode fazer isso aqui também por regra de 3. Olha, você pode dizer que 240 está para 400, assim como o X está para 100%. Basta você multiplicar isso, agora em cruza. Aqui eu vou ter 400X e aqui eu vou ter o quê? Quando eu multiplicar aqui vai dar o quê? 24.000, não é isso? X é igual a 24.000. Quem está multiplicando, não é o 400? Passa dividindo. Posso cortar esse zero com esse, esse zero com esse. Quando você dividir aqui, pessoal, olha, vai dar exatamente já 60%. Fechadinho, tá? E você pode fazer o seguinte, pessoal, também dessa forma. Eu poderia também fazer da seguinte maneira. Eu poderia dizer assim, olha, aqui. Deixa eu ver aqui. Que 400 está para 100%, né? Assim como 240 está para X. Quando você multiplicar aqui, eu vou ter 400X igual a, ó, 24, né? Tem o zero aqui, acrescenta dois zeros aqui, 24.000, né? X é igual a 24.000 dividido por 400. Mais uma vez, posso cortar aqui, ó. E quando você dividir isso aqui, ó, você vai achar exatamente 60%. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Se você gostar do vídeo, compartilhe aí com seus amigos para você levar o conhecimento a muito mais pessoas. Espero que você tenha entendido. São vídeos simples, né? Caseiros, gravados em casa mesmo, através de um celular. Mas o importante é que a mensagem está sendo entregue e que você a receba com muito carinho. Pois eu faço com muito prazer, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo com o professor Romildo Gabriel.